Olá, tudo bem? Eu sou o André Proença e hoje eu te convido a fazer esse poderoso Ho'oponopono, combinado com comandos, decretos e afirmações positivas que vão te ajudar a superar o medo, a insegurança e a eliminar as preocupações e a angústia da sua mente e do seu coração. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, pois assim você diz ao YouTube que esse tipo de conteúdo é importante para você. De se inscrever no canal se você for novo por aqui, para nos ajudar a alcançar a marca de 1 milhão de inscritos, de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu depoimento aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Então agora acomode o seu corpo de forma bem confortável, relaxe, se possível feche seus olhos e abra a sua mente e o seu coração para o poder das palavras a seguir. Divino Criador, eu peço agora pela limpeza e purificação de todos os meus medos, preocupações e inseguranças. Transmute essas energias indesejáveis em pura luz. Libere o meu subconsciente de toda carga emocional negativa armazenada nele e me liberte de todos aqueles pensamentos que me impedem de seguir em frente. Divino Criador, me liberte agora do pessimismo e do desânimo para que eu possa aproveitar tudo aquilo que a vida tem para me oferecer. Apague da minha mente e do meu coração todas as lembranças ruins que me afastaram da felicidade. Encerre todos os ciclos de ódio e de rancor causados pelas experiências negativas que eu vivi no passado e apague da minha mente todas as ideias negativas que eu carrego sobre mim mesmo e sobre o meu futuro. Divino Criador, faça com que eu abandone todas aquelas crenças limitantes que impediam a minha evolução e remova do meu caminho as dificuldades e bloqueios para que eu possa seguir firme na minha jornada. Faça com que eu não guarde mágoas e ressentimentos e cultive apenas a positividade, o amor, a gratidão e a crença no melhor tanto na minha mente quanto no meu coração. Altere a frequência dos meus pensamentos, sentimentos e emoções me conectando com a poderosa energia do amor, do perdão e da gratidão. Divino Criador, faça com que eu me sinta livre de qualquer coisa que me impeça de alcançar o meu maior potencial e, consequentemente, de viver a vida dos meus sonhos. Faça com que eu enxergue sempre o lado positivo das coisas e me ajude a confiar plenamente na minha intuição e na minha sabedoria interior. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sou uma pessoa corajosa o suficiente para arriscar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu confio e acredito em mim mesmo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu mereço ser feliz. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu libero o medo, a tensão e o estresse. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sou uma pessoa protegida pelo universo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu tenho um potencial ilimitado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Tudo acontece no seu devido tempo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu vibro numa frequência positiva que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu não tenho medo do desconhecido. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu te amo, sou grato. A minha confiança aumenta a cada dia que passa. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. As minhas habilidades são ilimitadas. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu confio e acredito em mim mesmo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu mereço ser feliz. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu libero o medo, a tensão e o estresse. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Tudo acontece no seu devido tempo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu vibro numa frequência positiva que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sou capaz de alcançar todos os meus objetivos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A minha confiança aumenta a cada dia que passa Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas habilidades são ilimitadas Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Todas as coisas ruins que acontecem comigo São oportunidades de aprendizado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro numa frequência positiva Que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Os contratempos me tornam uma pessoa mais forte Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Todas as coisas ruins que acontecem comigo São oportunidades de aprendizado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro numa frequência positiva Que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa corajosa o suficiente para arriscar Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas habilidades são ilimitadas Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Todas as coisas ruins que acontecem comigo São oportunidades de aprendizado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro numa frequência positiva Que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Os contratempos me tornam uma pessoa mais forte Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas lutas são oportunidades de crescimento Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou capaz de alcançar todos os meus objetivos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A minha confiança aumenta a cada dia que passa Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas habilidades são ilimitadas Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida. Eu aceito e acolho. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Os contratempos me tornam uma pessoa mais forte. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu mereço ser feliz. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Tudo acontece no seu devido tempo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Todas as coisas ruins que acontecem comigo são oportunidades de aprendizado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu vibro numa frequência positiva que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu não tenho medo do desconhecido. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. A mudança é uma parte constante da vida. Eu aceito e acolho. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sou uma pessoa corajosa o suficiente para arriscar. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu confio e acredito em mim mesmo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Todas as coisas ruins que acontecem comigo São oportunidades de aprendizado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro numa frequência positiva Que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Os contratempos me tornam uma pessoa mais forte Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas habilidades são ilimitadas Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Todas as coisas ruins que acontecem comigo São oportunidades de aprendizado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro numa frequência positiva Que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Os contratempos me tornam uma pessoa mais forte Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou capaz de alcançar todos os meus objetivos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Todas as coisas ruins que acontecem comigo São oportunidades de aprendizado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro numa frequência positiva Que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Os contratempos me tornam uma pessoa mais forte Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou capaz de alcançar todos os meus objetivos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Todas as coisas ruins que acontecem comigo São oportunidades de aprendizado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro numa frequência positiva Que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Os contratempos me tornam uma pessoa mais forte Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa corajosa o suficiente para arriscar Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas lutas são oportunidades de crescimento Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou capaz de alcançar todos os meus objetivos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A minha confiança aumenta a cada dia que passa Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas habilidades são ilimitadas Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro em uma frequência positiva Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida, eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Os contratempos me tornam uma pessoa mais forte Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa corajosa o suficiente para arriscar Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas lutas são oportunidades de crescimento Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou capaz de alcançar todos os meus objetivos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A minha confiança aumenta a cada dia que passa Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas habilidades são ilimitadas Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Todas as coisas ruins que acontecem comigo são oportunidades de aprendizado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro numa frequência positiva que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa corajosa o suficiente para arriscar Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou capaz de alcançar todos os meus objetivos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A minha confiança aumenta a cada dia que passa Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas habilidades são ilimitadas Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa resiliente Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Todas as coisas ruins que acontecem comigo São oportunidades de aprendizado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro numa frequência positiva Que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Os contratempos me tornam uma pessoa mais forte Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa corajosa o suficiente para arriscar Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas lutas são oportunidades de crescimento Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou capaz de alcançar todos os meus objetivos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A minha confiança aumenta a cada dia que passa Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas habilidades são ilimitadas Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Todas as coisas ruins que acontecem comigo São oportunidades de aprendizado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro numa frequência positiva Que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Os contratempos me tornam uma pessoa mais forte Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa corajosa Eu sou corajosa o suficiente para arriscar Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas lutas são oportunidades de crescimento Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou capaz de alcançar todos os meus objetivos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A minha confiança aumenta a cada dia que passa Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas habilidades são ilimitadas Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Todas as coisas ruins que acontecem comigo São oportunidades de aprendizado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro numa frequência positiva Que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Os contratempos me tornam uma pessoa mais forte Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Todas as coisas ruins que acontecem comigo São oportunidades de aprendizado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro numa frequência positiva Que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Os contratempos me tornam uma pessoa mais forte Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas lutas são oportunidades de crescimento Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou capaz de alcançar todos os meus objetivos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas habilidades são ilimitadas Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Todas as coisas ruins que acontecem comigo São oportunidades de aprendizado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro numa frequência positiva Que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Os contratempos me tornam uma pessoa mais forte Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A minha confiança aumenta a cada dia que passa Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas habilidades são ilimitadas Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Todas as coisas ruins que acontecem comigo São oportunidades de aprendizado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro numa frequência positiva Que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas habilidades são ilimitadas Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Todas as coisas ruins que acontecem comigo São oportunidades de aprendizado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro numa frequência positiva Que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Os contratempos me tornam uma pessoa mais forte Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Me perdoe, eu te amo, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas habilidades são ilimitadas Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Todas as coisas ruins que acontecem comigo São oportunidades de aprendizado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro numa frequência positiva Que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Os contratempos me tornam uma pessoa mais forte Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou capaz de alcançar todos os meus objetivos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Todas as coisas ruins que acontecem comigo São oportunidades de aprendizado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro numa frequência positiva Que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa corajosa o suficiente para arriscar Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas lutas são oportunidades de crescimento Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas habilidades são ilimitadas Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Todas as coisas ruins que acontecem comigo São oportunidades de aprendizado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro numa frequência positiva Que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Os contratempos me tornam uma pessoa mais forte Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas lutas são oportunidades de crescimento Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou capaz de alcançar todos os meus objetivos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas habilidades são ilimitadas Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Os contratempos me tornam uma pessoa mais forte Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa corajosa o suficiente para arriscar Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas lutas são oportunidades de crescimento Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou capaz de alcançar todos os meus objetivos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A minha confiança aumenta a cada dia que passa Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas habilidades são ilimitadas Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Todas as coisas ruins que acontecem comigo são oportunidades de aprendizado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro numa frequência positiva que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas habilidades são ilimitadas Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Todas as coisas ruins que acontecem comigo São oportunidades de aprendizado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro numa frequência positiva Que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou capaz de alcançar todos os meus objetivos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro numa frequência positiva que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Os contratempos me tornam uma pessoa mais forte Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato me perdoe, eu te amo, sou grato. As minhas habilidades são ilimitadas. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu confio e acredito em mim mesmo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu mereço ser feliz. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu libero o medo, a tensão e o estresse. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu tenho um potencial ilimitado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Tudo acontece no seu devido tempo. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Todas as coisas ruins que acontecem comigo são oportunidades de aprendizado. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu vibro numa frequência positiva que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. A mudança é uma parte constante da vida. Eu aceito e acolho. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Os contratempos me tornam uma pessoa mais forte. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Eu sou uma pessoa corajosa o suficiente para arriscar Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas lutas são oportunidades de crescimento Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou capaz de alcançar todos os meus objetivos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A minha confiança aumenta a cada dia que passa Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas habilidades são ilimitadas Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Todas as coisas ruins que acontecem comigo são oportunidades de aprendizado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro numa frequência positiva que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa corajosa o suficiente para arriscar Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou capaz de alcançar todos os meus objetivos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A minha confiança aumenta a cada dia que passa Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas habilidades são ilimitadas Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Todas as coisas ruins que acontecem comigo São oportunidades de aprendizado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro numa frequência positiva Que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Os contratempos me tornam uma pessoa mais forte Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas lutas são oportunidades de crescimento Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou capaz de alcançar todos os meus objetivos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A minha confiança aumenta a cada dia que passa Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas habilidades são ilimitadas Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa resiliente Eu nunca desisto Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro numa frequência positiva Que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Os contratempos me tornam uma pessoa mais forte Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas habilidades são ilimitadas Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Todas as coisas ruins que acontecem comigo São oportunidades de aprendizado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro numa frequência positiva Que só permite coisas boas com a mesma vibração em minha vida Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Os contratempos me tornam uma pessoa mais forte Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas lutas são oportunidades de crescimento Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou capaz de alcançar todos os meus objetivos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas habilidades são ilimitadas Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A mudança é uma parte constante da vida Eu aceito e acolho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso lidar com qualquer coisa que apareça no meu caminho Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Os contratempos me tornam uma pessoa mais forte Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Vale a pena lutar pela realização dos meus sonhos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa corajosa o suficiente para arriscar Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas lutas são oportunidades de crescimento Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou capaz de alcançar todos os meus objetivos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato A minha confiança aumenta a cada dia que passa Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato As minhas habilidades são ilimitadas Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu confio e acredito em mim mesmo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu mereço ser feliz Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu libero o medo, a tensão e o estresse Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu posso fazer qualquer coisa que eu colocar na minha mente Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sempre olho para o meu futuro com esperança e felicidade Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa protegida pelo universo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho tudo o que é preciso para vencer os meus medos Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sou uma pessoa resiliente e nunca desisto Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho orgulho de todas as minhas realizações Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu tenho um potencial ilimitado Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Tudo acontece no seu devido tempo Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu vibro numa frequência positiva Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato Eu não tenho medo do desconhecido A mudança é uma parte constante da vida. Eu aceito e acolho. A mudança é uma parte constante. 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 A mudança é uma parte constante.